Olha só que legal! Peguei uma garrafa de vidro e tirei o rótulo, esse era de azeite, e coloquei dentro da lata de tinta. Mexi um pouquinho e deixei escorrer. Depois eu virei ela nesse copo comprido aqui, que era onde cabia o bico dessa garrafa. Eu fiz também com outras garrafas de umas formas diferentes. Uma, inclusive, eu pendurei ela, gente, sério, pendurei a garrafa. E ficou super legal, é tinta à base de água mesmo, de parede. Depois eu dei um acabamento colorido nessas, não gostei muito. Nessa outra eu peguei a tinta spray e bati nela, achei que ficou melhor, bem melhor, mais bonito. Essa outra eu fiz ela somente com spray mesmo, dourado, e eu achei que ficou lindo. Vou montar arranjo com todas elas.